Olá, crianças! Vamos para mais uma aula? Então vamos lá! E a gente vai ter aula prática hoje, hein? Então já pede ajuda aí aos seus familiares para conseguir alguns materiais. Eu vou falar aqui para você, e aí você já vai pedindo a eles aí para te ajudar nessa questão, tá bom? Então você vai precisar de copo de descartável ou copo de vasinhos de iogurte. Você também vai precisar de barbante, um barbante assim compridinho, palito de fósforo usado. Vai precisar também de decoração, o que você quiser, cola colorida, turex colorido, o que você quiser para decorar o seu material que a gente vai confeccionar. Tá bom? E vai precisar da ajuda da mamãe, do papai, de um adulto que esteja aí com você, para poder fazer alguns furos no copo, tá certo? Então mais para frente a prova vai explicar e nós vamos juntos confeccionar um algo. Não vou contar ainda não, é surpresa. Vocês vão ter que perceber aí o que é que a gente vai falar, antes da prova explicar direitinho, tá certo? Então nossa aula de hoje, como está aí no slide, a gente vai falar sobre meios de comunicação, aula de número 157 de linguagens, né? Então a Pró colocou aqui uma televisão antiga, né? Dentro lá, a Pró dentro da televisão, preto e branco, ó, que antigamente a televisão não era como a gente tem hoje, colorida, que tinha controle remoto, né? Então as televisões tinham aqui, eram analógicas, né? Tinha um botão, a gente tinha que levantar para ir lá mudar de canal, tinha antena assim, dessa forma, né? Então era bem diferente. E aí com isso, a Pró, né? Gostaria de compartilhar com vocês uma linha do tempo, em que mostra o avanço, né? Que ocorreu nos meios de comunicação, envolvendo aí telefone, né? Os meios de comunicação escritos, né? Falados, né? E aí a Pró aqui, ó, nesse ano aqui de 1950, olha só, a Pró não era nascida ainda, olha só, os livros, eram correspondências, né? Era uma forma como as pessoas tinham para se comunicar, né? As bibliotecas, a gente, para fazer um trabalho, a gente tinha que ir na biblioteca, pesquisar nos livros, né? Não tinham acesso à internet facilitado, né? Como a gente tem hoje, né? Então a gente vê aqui o telefone, olha como era, a correspondência, a carta, né? Como a gente já viu na aula sobre cartas, que antigamente, né? As pessoas se comunicavam através das cartas, né? E aí demoravam alguns dias para a carta chegar a quem a gente tinha desejado enviar, né? Aqui a gente vê os relógios, como eram diferentes também, né? E os brinquedos, né? Então, antigamente, tudo era diferente, a tecnologia não era tão avançada, e com o passar do tempo, dos anos, né? Essa tecnologia foi ficando cada vez mais avançada, né? Então a gente foi vendo que o avanço nos livros, o avanço na máquina de escrever, né? Então o que antes era feito à mão, né? Ou na imprensa, agora a gente tem a máquina de escrever, a pessoa, né? Tinham pessoas que podiam ter máquina de escrever em casa, e elas próprias podiam fazer, né? Essas inscritas, né? A gente foi vendo também um avanço para a televisão. E aí na linha do tempo, eu fui mostrando, né? O fax, né? E aí eu acho que vocês nunca viram o fax, né? Ele está aqui embaixo. O relógio digital, né? O computador, a gente vê aqui vários tipos de celulares. Olha só os celulares, como eram bem grandões, ainda tinha o flip, assim, que abria, né? O computador, olha o e-mail, né? Que é como a Pró falou com vocês, que é a forma, é a carta, né? Que a gente envia hoje em dia, é o e-mail, né? Aqui a gente já vê os... A Pró esqueceu o nome desse aparelho aqui, que a gente ouvia música, né? A Pró esqueceu o nome dele. A Pró tinha um e botava um monte de músicas para ouvir, né? Então tinha o MSN, a Pró usou bastante o MSN, que também era uma forma... A gente hoje tem o WhatsApp, né? Antigamente tinha o MSN, que a gente batia papo com as pessoas online. Então aqui tem o avanço do celular, e isso tudo foi avançando com o passar do tempo. A gente vê aqui o webcam, olha o que a Pró está usando aqui para gravar aula para vocês, né? Os computadores foram ficando cada vez mais avançados, né? E aí a Pró trouxe aqui algumas imagens de telefones antigos, né? Para vocês verem, olha só como eles eram, né? E para digitar o número, né? Para ligar para uma pessoa, a gente tinha que girar, ó, dar uma volta nessa parte aqui do telefone, para a gente digitar, né? O número, discar o número. Então, por exemplo, o número 2, a gente botava o dedinho ali dentro daquele buraquinho e girava o 2 até o final, até aqui, ó, até essa parte. Aí depois do 2 e 1, a gente colocava o dedinho aqui e girava de novo. Aí ia discando cada número, né? Para fazer a chamada, tá certo? Vocês já viram algum telefone desses? Geralmente a gente vê em museu hoje em dia, né? Aqui a gente vê os celulares, o tanto que mudaram, né? Então, o celular, como a Pró falou, de flip, né? Que é aquela tampinha que abre e fecha e foi avançando. Esse Motorola aqui, a Pró teve um desse. Teve um desse aqui também, ó. A Pró tinha um iPod, isso, a Pró lembrou. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, ó. Esse aqui, o iPod. Eu tinha um que botava um monte de música MP3 para ouvir, né? Aí aqui a gente está vendo o avanço do celular, né? E foi saindo da tecla para hoje, a gente desliza, né? Tem o touchscreen, né? A gente desliza o dedo no celular e a gente faz a discagem. Então, foi avançando muita coisa, né? Os computadores. Olha só, gente, como era o computador antigamente. Olha, tinha essa CPU. Essa caixa aqui do computador. Pena que a Pró não conseguiu uma foto dele de lado, porque a caixa é grandona, o fundo do computador. É bem grandona. Então, eram computadores mais lentos. Para usar a internet, tinha que usar a internet discada. E aí só conseguia... É discada, né? Só conseguia acessar a internet de madrugada, porque era mais barato. A internet era muito cara, né? Aqui, com o passar do tempo, foi avançando, né? A gente já vê a CPU menorzinha, né? O CPU, na verdade, menorzinha, o caixa de som. Então, o monitor já foi diminuindo, né? Está mais estreitinho, tem aquele fundão, como a Pró falou, maior, né? E aí, com a evolução, a gente tem hoje os notebooks, né? Que são bem leves, né? Tem a tela bem fininha. E tem também os tablets, né? Os iPads, né? Os Chromebooks, né? E aí a gente tem toda essa tecnologia para a gente se comunicar com quem está distante da gente. Então, hoje, pelo computador, você consegue falar com uma criança que mora lá na China, por exemplo, né? Então, são meios de comunicação, hoje em dia, que estão cada vez mais atualizados, tá bom? E aí, né? A carta de antigamente, a Pró trouxe essa foto aqui, os selos de antigamente, os lácteos das cartas. Nós vimos na aula sobre cartas aqui, as cartas eram enviadas por meio do envelope, né? Nós vimos a estrutura de envelope, né? Olha só, a gente viu o cartão postal, né? Que tem a imagem de um ponto turístico da cidade em que a pessoa está enviando aquele cartão postal, né? A gente coloca uma mensagem, coloca o endereço, o selo, né? E as cartas são, como a Pró falou, enviadas dentro de envelopes. E a gente precisa colocar os dados de quem está enviando e os dados de quem vai receber aquela carta. Para que, primeiro, o entregador da carta saiba como encontrar a pessoa que vai receber e, para o caso da pessoa que vai receber a carta, quiser, né, devolver, responder aquela carta. Aí, ela vai ver seu endereço e ela vai responder para você naquele endereço, tá joia? Nós vimos também os bilhetes, né? Que os bilhetes são curtos, de fácil entendimento, né? Tem que ter o nome da pessoa que está enviando, ter o nome de quem vai receber o bilhete, né? Tem que ter uma despedida, tem que ter uma assinatura, tem que ter uma data de envio, né? E a Pró colocou aqui, ó. Oi, Ju, saí com a Carmen de manhã e chegaremos à noite. Resolvemos comprar os presentes de Natal. Beijos, Joana. PS, qualquer coisa me liga, estou com o mesmo céu, né? O mesmo celular, 22 do 8 de 2014. Então, esse é um bilhete, né? Que tem uma mensagem curta, é um recadinho, né? Que a gente coloca e a gente pode prender, né? Em algum objeto em casa, pode anotar numa agenda, né? Para que chegue aquela pessoa. E agora a gente vai analisar os gêneros textuais, tá bom? Então, aqui a gente trouxe mais uma vez o bilhete, né? Então, aqui está o nome de quem está recebendo o bilhete. Belinha, passei na sua casa para contar o que aconteceu comigo ontem à noite. Telefone para mim hoje à tarde, que eu vou contar tudinho para você. Um beijinho da minha amiga Juliana. Então, esse bilhete foi escrito à mão, né? Então, a forma de comunicação entre Belinha e Juliana foi por meio do bilhete, né? Então, não tem uma tecnologia, não é digital, é escrito à mão. E é escrito com letra, que tipo de letra é essa? Quem lembra? Com a letra cursiva, né? Que a gente já viu aqui nas aulas de linguagem. O alfabeto cursivo, né? A gente vê aqui o nome Belinha. Olha o B que a gente fez lá. O E, olha, a gente vê que as letras, olha, uma interligada com a outra, né? A gente só vê aqui o espaço entre as palavras, tá bom? Aí eu trouxe algumas perguntas para vocês, para a gente analisar esse texto, né? O bilhete é um gênero textual. Então, observando esse bilhete, né? Esse gênero textual, na verdade, a Pró já deu spoiler, a Pró já deu a dica, não foi? É um bilhete, né? Não é um cartão, porque a gente viu que o cartão geralmente tem uma imagem, né? Tem o selo, também não é um conto, porque um conto é o quê? Maior, né? E tem um enredo, né? Tem um início, tem um problema para se resolver e tem um final. Aí não, aí não tem isso, esses elementos. Não é um aviso também, né? Porque não é um comunicado, elas são amigas e estão conversando, né? Você vê até que elas... Vou contar tudinho para você. Então, tem uma intimidade entre elas e duas, então não é um aviso, não é um texto formal. Então, é um bilhete, ó, porque tem quem está recebendo, quem está enviando, a data, ó, e é uma mensagem curta, ó. É um bilhete. Próxima pergunta. Qual é o assunto principal do bilhete que a Pró leu? Quem lembra? A Pró colocou aqui três opções, ó. O assunto principal é montar um brinquedo, convidar para passear ou contar uma novidade. Qual foi o objetivo do bilhete? Foi, verde, né? Contar uma novidade. E aí ela pediu para fazer o quê? Para ligar para ela, né? Mais tarde, para que ela possa contar o segredo, ou a novidade. Próxima pergunta. Quem escreveu o bilhete? A Pró vai voltar lá rapidinho. Vou deixar o bilhete aqui para você ver, tá bom? Quem escreveu o bilhete? Será que foi Belinha ou foi Juliana? Quem escreveu? Olha só. Belinha. Passei na sua casa. É Belinha que está recebendo. Olha só, um beijinho da amiga Juliana. Então, quem está escrevendo? Juliana. Então, vamos lá ver a resposta? Vamos lá. Então, quem escreveu o bilhete? Foi Belinha, Juliana ou Paula? Onde é que está escrito Juliana? Ó, Juliana. Muito bem. Vamos para o próximo. Para quem ela escreveu? Ela escreveu para Belinha, para Juliana ou para Paula? Para quem foi que Juliana escreveu? Para Belinha. Muito bom. E a data do bilhete? Quem lembra? A Pró não lembra mais não. Vou voltar lá, né? É o jeito. Então, eu vou voltar lá. Ó. 15 do mês 4 de 2011. Vamos ver aqui a data. Quem lembra qual é o mês 4? Vamos ver, ó. Janeiro, fevereiro, março e abril. Então, vamos ver aqui, ó. Foi 15 de junho, 15 de abril ou 15 de janeiro? Abril. Ó, essa resposta aqui, não é isso? Muito bom. A Pró trouxe aqui para compartilhar com vocês, olha só, uma charge, né? Já que a gente está falando de meios de comunicação, a Pró trouxe uma charge, né? Para a gente refletir um pouco, né? Porque, assim, o avanço dos meios de comunicação foi algo bom, né? Ter o computador, ter avançado, ter melhorado. A gente ter hoje o WhatsApp para a gente conversar no celular, né? Ter o Instagram, ter o YouTube, né? Foi muito bom. Mas, ao mesmo tempo, trouxe algo que não foi tão legal. Então, a gente vai ler essa charge para a gente ver se a gente consegue perceber o que não foi tão legal. Tá certo? Olha só o que a Armandinho falou aqui, ó. Vamos brincar de telefone sem fio? Tá, pode ser. Vamos. Todo mundo topou, né? Aí, ó, como é que eles estão brincando de telefone sem fio? Cada um com um celular na mão. Ó a cara de Armandinho. Foi esse telefone sem fio que o Armandinho estava falando? Não foi esse telefone sem fio que o Armandinho estava falando, né? Mas as crianças de hoje em dia, até os adultos também, a gente anda muito querendo, só usando o celular. A gente esquece de outras coisas, né? Só se comunica pelas redes sociais, né? Então, de que telefone sem fio o Armandinho está falando? Desse, ó. Ó, vamos fazer arte, já, já. Desse telefone sem fio. Olha só. É um brinquedo que a gente pode confeccionar, né? E brincar com o coleguinha, com a mamãe, o papai e os irmãos, né? Então, olha só como é que brinca, né? A gente usa dois copos, como a Pró falou com vocês no início da aula. Copos descartáveis, ou copinho, né? Do Danone, do iogurte. E a gente amarra um barbante e aí um bota no ouvido, né? Pra ouvir na boca. E aí, o que a Pró gostaria de sugerir pra vocês? Que você marcasse aí, né? Evitasse, né? Por exemplo, você está usando aqui essa parte do telefone. Então, você só usa essa parte. O outro colega fica com o outro, com a outra pessoa, fica com a outra parte. De não trocar, tá bom? Pra evitar a contaminação e tudo mais, tá joia? Então, a gente vai precisar desses materiais agora, ó. Dos dois copinhos, como a Pró falou, de uma tesoura sem ponta, né? De palitos de picolé. O palito de picolé, não. Palitos de dente ou palitos de fósforo, né? Usados. Uma agulha, né? Que aí a mamãe e o papai vai precisar te ajudar nesse momento, né? Porque a gente vai furar aqui o copo, ó. O fundo do copo, aí precisa da ajuda de um adulto. Tá certo? Também a gente vai precisar de barbante e adesivos ou cola pra você enfeitar o seu telefone sem fio. Beleza? Então, vamos lá, ó. Dois potes de iogurte vazios, barbante, tesoura, material pra decorar, uma agulha e dois palitos. Todo mundo preparado? Vamos fazer nossa arte. Então, esses são os materiais que nós iremos precisar. Tá joia? Então, aqui os dois copos. Como a Pró falou com vocês, vocês podem fazer com o copo descartável ou com o copo, né, do iogurte. Copo vazio e limpinho do iogurte. Dois palitos aqui de fósforo. Pode ser também palito de dente. A Pró vai usar o palito de fósforo porque o fundo do copo, ó, é mais estreito. Certo? Vamos precisar também do barbante. Olha só. Um comprimento, né, que dê pra você ficar numa distância legal da outra pessoa, ó. E fitas, né, adesivas pra você decorar. Se você não tiver fita, pode ser cola, colorida. Se não tiver, você faz aí a sua imaginação pra decorar o seu copinho descartável. Joia? A Pró já furou aqui o copo, ó, porque aqui ficaria ruim pra Pró fazer o furo, né, pra vocês verem. Então, vocês peçam aí a ajuda do responsável de vocês. Pra fazer furinho. Então, fura o fundo dos dois copinhos. Estão vendo aqui o furinho, ó? Ó, tá vendo? Fura esse e fura o de cá também. Joia? Um furo suficiente pra a gente conseguir, ó, colocar um palito dentro do copo. Tá joia? Aí, o que você vai fazer? Vamos logo começar decorando, né, esse copo, porque aí fica melhor tá sem o barbante, fica mais fácil. Então, a Pró vai colocar aqui a decoração. Aí você usa a sua criatividade, sua imaginação, o material que você tiver em casa aí pra você fazer a decoração. Tá certo? As cores que você gosta. Se você quiser fazer do time de futebol que você gosta, também fica bem legal, né? Pró tá fazendo algo aqui. Não tem um tema, não. É Pró tá só colocando as cores aqui pra ficar bem coloridinho. O nosso tarefante. Deixa eu botar um vermelho agora pra ficar legal. Prontinho. Decorei um, vou decorar o outro agora. Vou fazer diferente. Lembra que a Pró falou que o ideal é vocês, né? Cada um fazer, você diferenciar, né? A parte que foi o ouvido, da boca, né? Pra evitar que vocês compartilhem o mesmo lado do... do copo. Só pra dar uma cozinha, né? Dar uma animada no copinho descartável. Pronto. Então vai deixar assim, ó. Pronto. Aí desse lado aqui do barbante, em uma das pontas do barbante, você amarra o palito de fosso. Ou o palito de dente. Então vai amarrar. Opa! Deixa eu enfiar logo aqui no coisinho. Olha só. Olha só. Não vai passar. Quando a gente usa uma agulha, a própria agulha puxa, né? O barbante. Deixa eu enfiar aqui com o palito de... pode ficar mais fácil. Pronto, ó. A gente coloca o barbante dentro do copo. Tá vendo? Aí nessa ponta aqui, eu vou amarrar agora o barbante. Deixa eu colocar aqui embaixo, que fica mais fácil de amarrar. E o palito a gente usa, que é para o barbante não escorrer, né? Não escorregar pelo buraquinho. O palito vai segurar esse barbante aqui, ó. Ó. Vai prender o barbante. Tá vendo? Ó. A gente pode puxar um pouco, fazer uma focinha e ele não sai, ó. Aqui tá um lado do copo. Pronto. Deixar ele aqui. Tá vendo que não precisa ter... Você usa a sua criatividade. Não precisa se preocupar em ficar perfeito, igual da pró. Tudo igual, não. Você faz aí do jeito que você quiser. Vou enfiar no barbante do outro lado. Olha se você não colocar o palito, ó. O barbante sai. Eu quis demonstrar para vocês perceberem a importância do palito. Para deixar mais seguro o barbante. Que eu vou amarrar agora esse outro lado. O palito estava querendo fugir. O palito estava querendo fugir. Tá amarradinho. Aí, se soltar, você pode amarrar de novo. Seguro de um lado e do outro. Esse aqui está pronto o nosso telefone sem fio. Aí, você, desse lado aqui, você faz a parte... A sua parte. Pronto. Pronto. Então, desse lado, ó. Você pode falar, ó. E o seu colega coloca no ouvido. E aí, quando ele for falar, ó. Só é trocar. Certo? Aí, você fica em distante. Uma coisa importante, ó. O barbante, ele tem que estar esticado. Por isso que a gente colocou o palito. Que, né? Para o barbante não soltar do colo. Então, deixa o barbante bem esticadinho. Para que você, né? A mensagem que você for falar, chegue para outra pessoa. Tá certo? Se o barbante ficar assim, ó. Folgadinho. A mensagem não chega. Faça o teste aí e me contem. Se o telefone de vocês funcionou ou não. Tenho certeza que vai funcionar. Tá certo? Me contem depois. Se vocês gostaram. Se funcionou o telefone sem fio de vocês. Depois de brincar bastante. Guarda aí o seu telefone sem fio, ó. E aí, no outro dia, a brincadeira já está feita novamente. Certo, gente? Nós vamos ficando por aqui. Nós nos vemos na próxima aula. Aproveitem, ó. Vão brincar. Vão usar a imaginação e a acreditividade de vocês. Tá joia? Um beijão e até mais. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.